Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva, hoje trazendo aqui o tutorial da música Eu Sei Que Tu Me Sondas, ok? É uma música bem antiga, né? E aí dei uma ouvida em várias versões e tem bastante, hein? E aí aqui eu fiz uma facilitada aqui, tá? Pra você poder tocar essa música aí na sua igreja aí, fazer um fundo de pregação e tudo mais, tá bom? Então, vamos lá já, tá? Vamos começar falando aqui que a música está em Lá menor, ok? E aí eu vou passar aqui algumas ideias, vocês viram que eu postei um vídeo mais cedo tocando ela, na hora que eu tava tirando? E aí eu vou tentar passar algumas ideias que eu toquei também, tá? Não é o objetivo desse vídeo passar detalhes, mas eu vou tentar passar algumas coisas aqui, ok? Bom, vamos lá então. Eu vi uma versão do Louvor Aliança, tá? Tem, acho que é o Giovanni Santos tocando, né? Inclusive, toca pra caramba, né? E aí ele já começa no Lá menor direto, né? Entendeu? Pode ser um Lá menor com nona, tá? Fazer assim, ó. Tem um Lá menor com nona aqui, tá? Você pode arpejar ele subindo, ó. Tá vendo? Fica bem bonito, ó. Aí já começa cantando. Senhor, eu sei que tu me soldas, tá vendo? Aí vai pro Sol, beleza? Então assim, não vou fazer uma introdução, tá? Eu vi a versão do Marco Antônio, achei a introdução muito feia, entendeu? Então eu vou ficar mais ou menos com essa versão aí do Louvor Aliança, tá? Mas um pouco mais facilitada, beleza? O tom é o mesmo, tá? É Lá menor, né? Então eu vou passar os acordes primeiro. Depois a gente vem e olha dedilhado, essas coisas aí, tá bom? Vamos lá. Lá menor. Senhor, eu sei que tu me soldas. Ré menor. Sol. Sei também que me conheces. Dó. E mi maior. Depois eu passo diferente, tá? Lá menor de novo. Se me assento ou me levanto. Ré menor. Mi maior. Conheces os meus pensamentos. Lá menor e mi maior. Beleza? Eu vou fazer essa parte toda primeiro, depois eu venho explicando. Quer deitado ou quer andando. Então, Lá menor, Ré menor. Sol. Sabes todos os meus passos. Dó. Mi maior. Lá menor. Cadê a letra? Antes que haja em mim palavras. Então, Lá menor, Ré menor. Mi maior. Sei que em tudo me conheces. Então, Mi maior. Sei que em tudo me conheces. Lá menor. Mi maior. Até aqui. Essa é a primeira parte da música, tá? Então, eu vou primeiro segurar os acordes, tá? Pra você ir vendo aí onde se encaixa na letra. Tocou Lá menor. Senhor, eu sei que tu me sondas. Sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, conheces os meus pensamentos. Bem facinho, tá? Quer deitado ou quer andando. E a cifra tá na descrição, tá? Sol. Sabes todos os meus passos. Sabes todos os meus passos. Antes que haja em mim palavras. Mi. Sei que em tudo me conheces. Ok? Até aqui, tá? Então, a gente já passou essa parte, tá? Dedilhado, tá? Já já eu vou pra outra parte. Dedilhado, você pode fazer... Começar pelo básico, tá? Você pode fazer tanto aqui, ó. Ou aqui, ó. Tá? Então, ó. Se for esse, ó. Tá, ó. Um E. Dois E. Três E. Quatro E. Um E. Dois E. Três E. Quatro E. Um E. Tá vendo? Dois E. Quatro. Não me perdi. Um E. Dois E. Três E. Quatro E. Tá? Você pode usar esse. Você pode usar esse, ó. Um E. Dois E. Três. E. Quatro E. Um E. Dois E. Três E. Quatro E. Um E. Dois E. Três E. Quatro E. Um E. Dois E. Três E. Quatro E. Beleza? Dá pra levar a música toda só com esses dedilhados mais fáceis, tá? Considerações pra gente continuar. William, eu sou intermediário, tá? Eu sou profissional. Pronto, vamos falar assim. Então, primeiro, se é profissional, não devia estar vendo tutorial, né? Mas beleza. Vamos lá. Eu queria fazer um negócio a mais. O que que eu fiz? Quando eu toquei, eu toquei aqui, ó. Então, ó. Isso aqui são notas de passagem usando a escala, tá? Senhor, eu sei. Senhor, eu sei que tu me sondas. Então, ó. Ó. E aí, eu sempre que eu uso escala como nota de passagem, eu tento cair na terça do acorde, tá? Isso pros intermediários. Eu tento cair, então, nas terças dos acordes, entendeu? Então, por exemplo, se a ponta do meu acorde tá aqui, ó. Eu venho descendo a escala, ó. Nem precisa fazer. É que eu tentei ficar mais pianístico, né? Mas você pode fazer, ó. Senhor, eu sei que tu me sondas. Tá vendo? Também sei que me conheces. Aí, tá? Fiz aqui um negócio aqui, que depois eu vou tentar explicar pra vocês aqui. Isso aqui foi o seguinte, ó. Não era isso aqui, ó. Cadê a letra? Senhor, eu sei que... Cadê? Senhor, eu sei que tu me sondas. Também sei que me conheces. Daqui não ia pro Mi maior, tá? Eu joguei um Si meio diminuto no meio. Então, eu fiz... Cadê? Também sei que me conheces. Si meio diminuto, tá vendo? Aí, aqui um Mi cai no Lá menor. Foi isso que eu fiz, tá? Aqui, eu usei um Sub V aqui, que é um Si bemol com décima terceira. Então, eu fiz, ó. Também sei que me conheces. Ok, então. Então, pausa o vídeo. Vai na velocidade do vídeo lá, tá, ó. Ok? Tá? Dá pra fazer mais um monte de ideias, mas aí você teria que estar no curso de teclado online pra estudar melhor essas opções aqui, tá? Que aí, pelo YouTube, eu não consigo passar. Continuando, tá? Voltando para o nível iniciante agora. Então, o iniciante tocou, tá? Eu vou tentar cantar um trecho aqui. Se o YouTube bloquear o vídeo, eu vou excluir o trecho, tá? E reposto o vídeo. Vamos lá. Senhor, eu sei que tu me sondas. Sei também que me conheces. Tá vendo? Bem facinho. Se me assento, eu me levanto. Eu não tenho voz pra chegar nessas alturas, não, hein? Conheces os meus pensamentos. Alto pra caramba. Quer deitado ou quer andando. Dá pra levar tranquilo, tá vendo? Com dedilhado agora, ó. Sabes todos os meus passos. Antes que haja em mim palavras. Sei que tal. Caramba. E tudo me conheces. Beleza? Então, suave. Vamos pra parte do Senhor, eu sei que tu me sondas. Vai ser Lá menor. Senhor, eu sei. Lá maior. Ó, Lá menor, Lá maior. Tá? Depois eu vou falar desse Lá maior. Senhor, eu sei que tu me sondas. De novo. Senhor, Lá menor, Lá maior, Ré menor. Beleza? Senhor, eu sei que tu me sondas. Segurou. Sol com o Senhor. Tá vendo? Senhor, eu sei que tu me sondas. Vamos tocar logo. Já estamos aqui, né? Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas. Ré menor. Ré menor. Mi maior. Sei. Eu sei que tu me sondas. Beleza? Até aqui, tá? E aí, agora eu vou passar aqui alguns detalhes aqui que tem nessa parte aqui. Que pode embelezar pra você que é intermediário. Beleza? Antes, então, da gente ir pra essa parte, não esquece, tá? De se inscrever no canal. Você não se inscreve. Você não ajuda, né? Afirma e quebra firme, entendeu? Então, assim, se inscreve. Deixa o seu like. Comenta de onde você tá assistindo esse vídeo, tá bom? Fala aí, William. Eu tô assistindo esse vídeo de Marte. Pô, legal, cara. Você é marciano. Eu vou saber que você tá assistindo o vídeo de Marte. Que o meu vídeo tá chegando lá, beleza? Então, faz isso. Comenta aí, tá? E como eu disse, algumas coisas vão estar no curso Teclado Expresso, ok? Que é um curso de R$29,00. Pagamento único. Link na descrição, tá? Outras mais complexas, mais avançadas, vão estar no curso de teclado online, tá? Qual o diferencial? Além do curso de teclado online ter muito mais horas de aulas, ok? Tem mais de 40 horas de aula o curso de teclado online. Ele tem suporte comigo, tá? Teclado Expresso, não. Ele tem bastante material também, tá? Deve dar, eu acho que umas 4 ou 5 horas de aula. Mas ele não tem o suporte comigo. Então, você pode escolher, tá? Pra você não ficar parado, entra no teclado Expresso. Agora, se você tem condições de entrar no teclado online pra ter o suporte, eu aconselho o teclado online, tá? Mas tem as duas opções aí na descrição, ok? E também a cifra, hein? Vamos lá. Ó, Senhor... Aí, no Lá, você pode fazer Lá com sétima. Eu sei que Tu... Tá vendo? Lá com Dó sostenido. Me sondas. Então, ó, fica... Senhor... Eu sei que Tu me sondas. Tá vendo? Então, dá pra fazer, tá? Senhor... Pode ser Lá maior mesmo, ó. Eu sei que Tu me sondas. Beleza? Beleza? Essa é o que eu colocaria mais aqui, tá? Senhor... Eu sei que Tu me sondas. Senhor... Eu sei que Tu me sondas. Aí, vai pro Mi maior. Senhor... Eu sei que Tu me sondas. Beleza? Agora, a gente vai pra segunda parte da música, ok? A segunda parte acabou aqui, né? Eu sei que Tu me amas. Só seguro o Lá menor, ó. Aí, vem aquela sacadinha do arpejo com nona, né? Eu sei... Eu sei que Tu me amas. Viu? Que bonito, ó. Vou fazer devagarzinho, ó. De novo, ó. Beleza? Ó a velocidade do vídeo aí no player, pra você ver direitinho, ó. De novo, última vez, ó. Slow motion. Chegou aqui, você canta, tá? Aí, terminou o Lá menor aqui, já tá contando, tá? Senhor... Senhor, Tu me cercaste em volta Lá menor. Sol. Tua mão em mim. Repousa. Dó. Mi. É igual a outra parte, tá? Os acordes são iguais. Só muda a letra. Tal ciência é grandiosa. Lá menor. Ré menor. Mi. Não alcanço de tão alta. Lá menor. Mi. E essa parte eu tô falando porque eu não sei cantar mesmo, tá? Se eu subo até os céus... Até o céu. Ré menor. Lá menor é menor, né? Sol. Sei que ali também te encontro. Dó. Dó. Mi maior. Lá menor. Se no abismo está minha alma. Ré menor. Lá menor é menor. Mi maior. Sei que ali também me amas. Lá menor. Mi maior. Agora vai vir aqui a parte do eu sei que tu me amas, ok? Senhor. Beleza? Lá menor. Lá maior. Eu sei que tu me amas. Sol. Senhor. Eu sei que tu me amas. Dó. Sol com si. Senhor. Eu sei que tu me amas. Ré menor. Mi maior. Senhor. Eu sei que tu me amas. Aí o mi pra voltar. Aí assim, o que eu quero falar? Aquelas ideias de floreio, vamos colocar assim, né? De um jeito bem tosco de explicar. São escalas, tá? William, qual escala você tá usando? Aqui, tá vendo? É a escala de Dó, tá? Então se eu vim aqui, ó. Senhor. Eu sei que tu me amas. Tá vendo? Lembra do que eu falei um pouco antes no vídeo, tá? Eu faço as escalas e eu caio nas terças dos acordes, ó. Tá, ó. Viram? Já falei isso em lives, tudo mais, tá? Inclusive, esse aqui é um assunto que eu dei uma boa ênfase lá no curso Teclado Expresso sobre essa questão aqui de cair nas terças. Usar as escalas. E cair nas terças, tá? Então eu falo disso lá no Teclado Expresso, tá bom? É assim que eu crio os enfeites e tudo mais, tá? Sempre usando a escala. Você que não dá valor pra escala maior, tá? Porque essa escala aqui, gente, ó. É a escala maior começando por Lá. Tá, ó. Uma dica que vai aqui. William, como é que faz a escala menor? Você vai pegar a escala, por exemplo, de Dó. Ó, eu quero a escala de Lá menor, beleza? Eu vou pegar uma terça acima, tá? Terça menor, no caso, né? Você pode pegar a terça de Lá menor. Vamos fazer assim. Então, William, eu quero a escala de Lá menor. Você pega a terça de Lá menor, que é Dó. Vai ser a escala de Dó. Tá vendo? William, eu quero a escala de Mi menor. Ó, você vai pegar a terça de Mi menor, que é Sol. Vai ser a escala de Sol. Tá vendo? William, eu quero a escala de Si menor. Tá? Você vai pegar a terça de Si menor, que é Ré. Vai ser a escala de Si menor. Tá bom? É isso aí, pessoal. Um abraço pra você, tá? Não se esqueça, então, de se inscrever no curso, tá? Tanto no curso Teclado Online, quanto no Teclado Expresso. Qualquer um vai ter conteúdo lá, bom, pra você poder destravar esses dedos aí, tirar essas ferrugias aí, tocar legal aí na igreja, tá bom? Então, fica assim. Espero vocês no meu próximo vídeo. Eu quero ver se eu faço uma live amanhã, tá? Por quê? Porque eu vou pra Minas quinta-feira. Araguari, eu acho o nome do lugar. Vou tocar lá com Elias Silva. Então, eu vou ficar quinta, sexta e volto no sábado. Então, pode ser que eu não poste nada nem na quinta, nem na sexta, tá? Então, assim, vou tentar fazer uma live amanhã à noite aí, pra gente bater um papo aí, falar sobre técnicas de teclado, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até nosso próximo vídeo, hein? Tchau!